Música Olha aí o gol! GOOOOOOOL!!! De Blumenau, Lucas! Na cobrança de escanteio, rápido, ele ficou livre da marcação ali da entrada na área, ajeitou com o pé direito, limpou a marcação e chutou no canto! Lucas! Na saída muito rápida do goleiro Ivan! Olha só o lançamento, Lucas dominou no peito, o goleiro saiu e botou de cabeça pro gol! Anderson se lamenta ali! Olha só a saída muito rápida do goleiro Ivan! Ele faz o lançamento, domínio no peito, de cabeça, pegou desprevenido o goleiro Anderson! Costuma chutar dali, bateu pro gol! Meteu a bola lá na direita! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Blumenau marca mais um, veja só o goleiro Ivan tocou na direita, e aí? Anderson! Dá pra se dizer que não é uma noite feliz do goleiro do time de Minas! Lá vem Blumenau, vem pelo lado esquerdo, o Lucas tocou! William! GOOOOOOOL!!! De Blumenau, mais uma vez na jogada bem trabalhada! O Lucas tocou lá no lado esquerdo, o William tava lá pela ponta, olha só o goleiro de novo saiu! E aí? William por cobertura! Mais um golaço, toque do Lucas! Bola chegou pro Ceará, William de primeira na saída do goleiro Anderson! Vem pra pequeno! Minas tenta, batida pro gol, cruzada! GOOOOOOOL!!! 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 Numa jogada típica com o goleiro Linha, pra você ligado na TVN Esportes... Linha na esquerda, Cício solta a bola, lançamento na frente, a bola é boa! Pintou, sai o Valero, Zequinha vai marcar, bateu pro gol! GOOOOOOOL!!! 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 Zequinha pro time do Minas! O goleiro Ivan salvou na primeira, o Zequinha chegou, puxou pro meio, aí não tinha ninguém pra segurar! Aí ninguém segurou, olha que bola enfiada, que lance sensacional! O Ivan até tentou, mas o Zequinha viu mais, viu mais? Fiz o camisa número 7, vibra ali, rodinho atrás querendo dar o bote, goleiro Ivan sempre é audacioso, olha aí a roubada de bola de Minas por cobertura, olha o gol! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Minas! A roubada de bola, o toque foi feito pro William, o William viu que o goleiro Ivan estava fora da área e botou no canto do goleiro que não deu pra ir! O time de Blumenau se fechando, olha a bola pra frente, chegou o Minas, olha o gol! GOOOOOOOL!!! Minas, Minas empata, faltando 8 segundos no chute do goleiro, o William! De novo ele, de novo ele, no primeiro tempo ele já teve, já teve nos pés o primeiro gol e agora empata o jogo decisivo demais, William!